Abertura Abertura Vai, vai novinha Vai mostrando que é mal Vai, vai novinha Vai mostrando que é mal Tenta com a sota prendendo meu pau Camilgrau 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 Vai, vai, vai novinha Vai mostrando que é mal Vai, vai, vai Engole, engole, mama Engole, engole, mama Quero ver você falar Com meu pau na tua garganta Tá chocando, tu Tá chocando, tu Não faz, não faz, não faz, não faz Cara de santinha, novinha Sei que tu gosta, sei que tu gosta Sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu pra tu, tirou no cu O saco, patina, chota Patina, chota Patina, chota Patina, chota